Tulião, deixa eu falar rapidamente do Corinthians. Ontem, cara, aconteceu um negócio fantástico. Pô, graças a Deus eu tenho amigos maravilhosos. E um deles mora num lugar muito bacana, em frente à praia, aqui no bairro de Ondina. E eu tava na casa dele, tava lá com ele. A gente deu um tibom, fomos no mar e tal, antes de ir pra Fonte Nova. Isso era esquente pra Fonte Nova. E aí eu deixei o meu celular carregando pra dar um mergulho. Botei meu celular carregado e tibom. Voltei pra ver o celular, 1x0 Nova Horizontina. Dei outro tibom. Voltei, 2x0. Tá bom. Mais um tibom. Voltei 3x0, falei, vou sair da água. Achamos o culpado. É, vou sair da água, não tem como. E aí fiquei do lado de fora. Aí o Yuri Alberto saiu, tirou a zica, mas muito pouco, né cara? Muito pouco, muito pouco. Um futebol muito pobre do Corinthians. Muito pobre. Um momento muito delicado. Eu repito aqui o que eu tenho falado pra vocês. O Mano foi um técnico herdado pelo novo presidente. Ele não seria esse cara. Agora, existe uma multa altíssima pra se mandar o Mano embora. Eu, a minha opinião, é que a culpa não é do Mano. É também. É um dos responsáveis, evidentemente. Junto com os jogadores. Junto com, né? O novo presidente, evidentemente, que também é bem responsável. O antigo presidente também. Esse talvez seja o maior dos responsáveis. Talvez seja o maior dos responsáveis. O do Ilho. E depois de amanhã, cara, tem um jogo de altíssimo risco. O Corinthians na Vila Belmiro. Nesse momento, o Corinthians estaria rebaixado no Campeonato Paulista, tá? Estaria rebaixado. Ah, mas tá na quinta rodada ainda. Jovenzinho. Jovenzinha. Tá quase na metade da fase de grupos. Quase na metade. A ameaça é real de rebaixamento. E ainda pega o Santos, né? Já nessa próxima rodada. Depois ainda tem o Palmeiras. Então, assim... Na sequência, tem Santos, Portuguesa. Tem mais um aí, o Palmeiras. Estarei na Vila Belmiro quarta-feira, Túlio, pra esse jogo Santos e Corinthians. O Augusto Melo deu uma entrevista depois do jogo. E o que ele falou, Túlio? Tem aí? A gente pode soltar? Ele falando ou não? Só me dá um segundo que eu coloco. Claro, porque eu acho, cara... É... Eu acho uma declaração do Augusto Melo, e vocês vão entender o que eu tô falando, completamente fora da realidade. Uma coisa... Eu acho que pra você tentar consertar uma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é admitir que há um problema sério. É você entender o que tá acontecendo. Você tem que entender o que tá acontecendo. Pra consertar qualquer coisa. Ah, a minha televisão... Ela não tá ligando. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Ela tá na tomada? Controle remoto tem pilha? Tem energia no prédio? E aí você vai começar a, né? Trocar o cabo da tomada, pra ver se não é o cabo. Vai trocar a pilha. Você vai... Você tem que entender o que tá acontecendo pra saber se leva no conserto ou se joga fora. E aí ele me dá uma declaração dessa aqui, ó. Fala. Pode falar, presidente. Agora não vai ser mais piada. A gente tá trabalhando muito pra tirar o comitivo dessa situação. Por isso que a gente tá, paralelamente, reestruturando financeiramente, que não é fácil. Já já vocês vão entender se já tá saindo alguma coisa pra vocês. Tudo que aconteceu. Não sei se vocês viram hoje uma matéria de Bordeleau. Primeiro jogo de 2023. Nós tínhamos mais de 500 mil de Bordeleau. Nosso primeiro jogo, 120, 160 e pouco. Uma economia de quase 340 mil reais. Põe isso no ano. Piada tava no ano passado. Agora não vai ser mais piada. A gente tá trabalhando muito pra tirar o comitivo. Essa é a declaração. Piada tava no ano passado. Presidente, com todo... Eu nunca troquei uma palavra com o presidente do Corinthians, tá? Quero muito, inclusive, ter a chance de entrevistá-lo. Em breve vou correr atrás dessa entrevista. Presidente, o Corinthians está sendo piada, sim. O Corinthians está sendo piada, sim. Em que planeta que o senhor tá vivendo? O Corinthians está sendo piada, sim, senhor. E, André, não vou colocar pra não ficar com muita coisa, mas, assim, em outra declaração ele disse que o Corinthians está, sim, com um bom elenco. Só que a bola não está entrando. Cara, ó, preocupante, tá? Preocupante. 10 horas e 2 minutos.